Zumbi Nossa bandeira era alto em progresso e perdão Quer Zumbi Baba dessa nação Orixá nacional O fio da casa real Do carnaval Do niquilombola da escola daqui O mestre sala de samba E da libertação Parece que eu sou Zumbi Dos palmares com o samba O príncipe herdeiro dos quilombos Do Brasil Sou eu 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 E o zumbi é zumbi, babá dessa nação Orixá nacional, o peito da casa real O paladar do dedo que eu colo na escola daqui O mestre sala de exame da libertação Parece que o seu zumbi dos palmares quando são O príncipe verdeiro dos quilombos do Brasil E em frente dela é zumbi que se revive Esse amplo de um céu de outros países como o meu Sou eu, o orgulho de zumbi Que vem de agora de Luanda Salve essa nação de Aruanda Salve a mesa posta de Umbanda Salve esse Brasil zumbi E vem de agora de Luanda Salve essa nação de Aruanda Salve a mesa posta de Umbanda Salve esse Brasil zumbi E vem de agora de Luanda Salve essa nação de Aruanda Salve essa nação de Eruanda Salve esse Brasil Zumbi Viva de Angola e de Luanda Salve essa nação de Eruanda Salve essa nação de Eruanda Salve essa porta de Umbanda Salve esse Brasil Zumbi 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 Salve, salve com gosto Agora é com vocês, pai Ah é? É Agora é contigo Cê não tem nação a honra da gente A gente tem a oportunidade de tê-los no nosso projeto Muito obrigado de verdade Tá gravado já na história esse momento Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos pro mundo melhor Com você fique certo que jamais São quarenta e cinco anos De samba Salve cacique de Rambo Tchau 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 Amigo, amigo, hoje é minha inspiração Te ligou em você, conforma de santa mandou lhe dizer Com outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Meu amigo, amigo, hoje é minha inspiração Te ligou em você, conforma de santa mandou lhe dizer Com outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda nossa amizade Clarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Fui bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos mundos foi melhor Com você fique certo que jamais falhei E ganhei muita força tornando maior amizade Muito obrigado, meu Deus, por isso Nem mesmo esse selva de amor pode nos resumir Quero chorar, vem! Quero chorar o teu choro Quero chorar o teu sorriso Quero chorar o teu sorriso Valeu por você existir, amigo Quero chorar o teu choro Quero chorar o teu sorriso Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir Salve fundo de quintal Salve pro Gosto Amigo Amigo Nossa Senhora